Saudações pessoal, aqui quem fala é o MinerGiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para continuar essa série de dicas de construção onde eu vos ensino detalhadamente cada técnica, cada passo a passo que vocês devem seguir para criar as vossas próprias construções ao mesmo tempo que ensino a fazer uma casa medieval, a mesma que vocês estão ali a ver na tampa, lembrando que ela saiu de improviso, não tem nada planeado e saiu assim, apenas seguindo essas técnicas, ok? Então se gostaram dessa construção já se inscrevam no canal, ok? Já se inscrevam no canal, já deixem o like, ok? Se vocês não fizerem isso, os vossos santos vão ficar pretos, vão apodrecer, vocês vão ficar banguela pelo resto da vida, tá bom? Mas enfim, bom, e agora vou dar aqui um pequeno cortecinho para completar o que estava a faltar, amigo, para completar um chãozinho ali no primeiro piso e já volto. Pronto, terminei aqui e vejam só, ah, faltou aqui, faltou este pedacinho e vejam só aqui só como fica o resultado deste primeiro, esses primeiros dois passos. Passo 1, fazer a planta da casa, da vossa construção, no caso. Passo 2, começar a levantar as pernas. O que eu vou fazer agora em off é o seguinte, eu vou só deixar estes dois pedacinhos, que vai ser onde iremos fazer os nossos pilares e levantar aqui a nossa casa, ok? Irei começar a levantar então com o bloco de pedra, ok? E eu, e eu, e eu, no caso, irei levantar com sete de altura. Estão a ver estas marcaçõezinhas aqui em terra, que quase que são as marcaçõezinhas, são a planta da nossa casa. E lembrando, esta base aqui que eu fiz não é obrigatória. Vocês fazem, se quiserem, vocês podem fazer a construção do vosso jeito. Só lembrando, o mais importante é vocês entenderem como são aplicadas as técnicas. Vocês podem pegar nestas primeiras duas técnicas que eu falei neste vídeo e já ir aplicando, ok? Já podem começar a aplicar, porque amanhã mesmo sai mais um vídeo para ensinar mais duas, talvez, mais três técnicas para continuar aqui com a nossa construção, ok? Então, eu falei. Primeiro passo, fazer a planta da casa. Segundo passo, colocar, não, levantar as paredes. Como eu também fiz a base, ok? Eu, para agora, levantei a base e coloquei o chão em tábuas de pinheiro. Para quem não assistiu o último vídeo, eu recomendo que assista, ok? É muito importante nós fizemos esta primeira partezona. Aqui eu só levantei estas paredes da nossa casa aqui em off. Mas, lembrando, se não assistiram o primeiro vídeo, vão lá assistir, que é muito importante. E assim como eu falei no vídeo anterior, a base que eu fiz aqui embaixo, ok? Esta base, a suspensão que eu fiz aqui embaixo, é opcional. Vocês podem fazê-la ou não. Eu decidi fazer, que é para ensinar um pouco mais a vocês. Para quem quiser fazer a base, eu também já explico como a fazer. Quem não quiser, é só fazer tudo o que eu fiz aqui sem a base, tá bom? Mas, antes de ensinar os próximos passos, por favor, se inscrevam no canal. É sério, é sério. Por favor, se inscrevam no canal. Como eu falei, eu estou aqui meio que a dar o meu melhor. Tipo, eu faço os pedidos todos certinhos, como vocês me pedem. Mas, também, eu tento incentivar a vossa criatividade. Por isso é que eu estou aqui a ensinar este estilo, trazendo este estilo de vídeo, ok? Que é para vocês não se foquem apenas nas construções dos tutoriais que eu trago. Ou seja, eu também quero que vocês tenham a liberdade de criar as vossas próprias construções e não apenas se guiarem pelas construções dos outros. E esse é o objetivo deste meu quadro de dicas de construção. Eu passo as técnicas para vocês, de quem quer aprender a construir. Então, por favor, se inscrevam, já deixem o like. E, se gostarem desta série de dicas, por favor, compartilhem o vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal. Sério, eu agradeço bastante. Vamos nos ajudar. Eu ajudo vocês trazendo todos os vídeos de tutoriais e de dicas. E vocês ajudam-me a mim dando o like no vídeo e compartilhando, tá bom? Mas, enfim, vamos lá começar. Bom, como eu falei, já fizemos aqui estes dois primeiros passos. Eu falei que não iria levantar estes dois pedaços, mas eu levantei. Só que com um de altura a menos, ok? Enquanto aqui na nossa casa, nessas marcações principais, e fiz com sete da altura, eu aqui nestes pilares. Fiz com seis. Mas vamos agora passar ao terceiro passo. E o terceiro passo seria colocar as janelas, ok? Esse seria o segundo passo. E aqui vocês têm três tipos de janelas que vocês podem seguir. Seguir. Uma delas que eu não recomendo muito, porque ela liga-se melhor em janelas mais finas e mais altas. Por exemplo, as janelas de torres. Que seria um tipo de construção que iria ensinar futuramente. Mas em termos de casa, não liga muito bem. Que seria usar as grades de ferro. Porque ela meio que vai parecer que é um tipo de prisão. Não vai ligar lá muito bem. Estão a ver aqui? Vou só colocar aqui. Isto aqui não vai ser uma marcação, mas vejam só. Veio que parece uma prisão. Não fica bom. Não fica bom. Numa casa em si, não vai ficar muito bem. Esse tipo de janela liga-se melhor em torres. Ou em muralhas. Coisas desse tipo. Mas em casas, não liga muito bem. Não é um tipo de janela bonito. Mas se vocês gostarem, podem colocar sim. Não tem problema nenhum. Vocês façam aí a decoração da forma que preferirem. Uma outra possibilidade seria usando a cerca de pinheiro. E a cerca de pinheiro aí sim já fica um pouquinho melhor do que as grades de ferro. Vocês podem utilizar a cerca de pinheiro. Mas eu não vou utilizar a cerca de pinheiro. Eu vou utilizar o painel de vidro mesmo, ok? O básico, basicão, painel de vidro. Na verdade, vou usar o painel de vidro cinza claro. Ok? Cinza claro. Que é para ficar um tom similar a... Não, não. Vou usar o padrão. Vou usar o normal mesmo, ok? Não vou andar aqui em vento à moda. Usar o normal mesmo, ok? Bom, só faltou aqui uma coisa. Seria fazer a porta aqui dentro. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui um espaço para uma porta de 2x2. Então, só colocar aqui. Aproveitando, ó. Já que estou aqui, ó. Eu vou fechar aqui que se é meio que o espaço para as portas. Aqui, ó. Aqui. E então, para ter um espaço de 3x3. Aqui vou deixar um espaço de 3x3. Só terminando aqui as minhas divisões. Vamos ver aqui, ó. Um, dois, três. E aqui, assim. Prontos. Agora, onde é que falta? Falta aqui. Falta aqui. Aqui como é um. Vai ser uma porta. Então, coloca aqui para fechar. Está a faltar aqui. Está a faltar aqui. Aqui, ó. Complete. Aqui. Ah, agora sim. Agora sim, está certo. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou só quebrar estas linhas do lado de dentro, ok? Vão ver, ó. Vou quebrar aqui pelo lado de dentro. Deixar-as do lado de fora. Para que é para esta linha de pedra. Ela não atrapalhar quando formos fazer as divisões do andar de cima. Porque as divisões não vão ser exatamente iguais. Eu vou só tirar esta linha. Que é que é para depois passarmos... Vão ver, ó. Tirar aqui estas linhas. Que é para depois preenchermos aqui com as tábuas de pinheiro. Inclusive, ó. Até já posso fazer isso. Usando o comando barra filo, ok? Usando, fica aí mais uma dica. Para quem não sabe, este comando, ele serve para preencher toda uma área que vocês selecionaram por algum material. No caso, vai ser madeira de pinheiro. Aqui, ó. Spruce Planks. Bom, eu já expliquei como é que este código foi. Ó, o primeiro preencheu tudo bem rapidinho. Eu já expliquei algumas vezes como este código funciona. Mas para quem não... Para quem está a chegar agora, eu vou explicar mais uma vez. Este comando, o barra filme. Para eu funcionar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar um bloco aqui. Vocês vão tirar as coordenadas de um dos vértices. Bom, neste caso aqui. Porque eu não quero que tire a pedra. Então, vou vir aqui e tirar as coordenadas deste bloco. Para tirar, eu tenho que estar mirando nele. Dar aqui um barra. Fio. Fio com dois L's. E apertar três vezes no Tab. Tab, Tab, Tab. E ele vai pegar as coordenadas deste bloco. Depois de apertar o Enter, eu vou vir aqui. Ok? E vou colocar aqui. Se eu colocar aqui, vai ter esta linha também. Eu vou colocar aqui. Eu vou novamente mirar aqui neste bloco, que é o vértice oposto. Ok? Vou dar aqui um T7 para cima. Para pegar o código que nós colocámos há pouco. Lá, novamente, três vezes o Tab. Tab, Tab, Tab. Agora, espaço. Minecraft. Dois pontos. E colocar o material que nós queremos. Que tem que ser em inglês para que funcione. Madeira de pinheiro. Esprox, planks. E, ó. Pai, ó. Já preencheu tudinho. Ok? Tudinho. Assim, ó. Também deixando aqui só estas marcações por fora. Que é para depois não atrapalhar nas marcações que iremos fazer aqui em cima. Ok? Mas já, já nós chegámos lá. Ok? Já, já. Nós chegámos lá. Deixem-me só terminar aqui. Spruce planks. Bom, está aqui, ó. Bom, já fechamos aqui este primeiro andar. Para fazer as janelas, é bem simples. Vocês vão andar aqui pelo lado de dentro. Ok? Vamos andar aqui pelo lado de dentro. Vamos ver, mas já que eu quero que fique uma janela por aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Uma janela bem grandona. Ok? Uma janela bem grandona. E aqui, eu não quero que tenha. Porquê? Porque pelo lado de fora até que dava. Mas se fazerem olhar pelo lado de dentro, vai encostar ali na parede. E deixar uma janela de dois aqui. Uma janela de um aqui não seria muito equivalente. Não ia ficar tão bom assim. A menos que nós façamos apenas uma janela e um assim de ambos os lados. Só que aí, tem um outro detalhe. Vai ter aqui apenas um bloco. E aqui dois. Por isso, é que não é muito considerável. Eu vou deixar aqui uma janela grandona aqui. Vou deixar uma janela grandona aqui. Isso assim. Isso aqui é meio que para dar a visão para a cozinha. Ok? E agora aqui, ó. Pelo lado de dentro, eu vou fazer o seguinte. Bom, como esta é meio que seria a área de trabalho. Eu vou tentar fazer menos janelas. Porque eu vou colocá-las aqui em cima. Estão a ver aqui, ó. Vou colocar aqui três. Claro. Vou colocar aqui três. Um, dois, três. Estão a ver? Eu vou colocar as janelas ali em cima. Ok, ó. Eu vou fazer um, dois. Aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Não. Não. Aqui eu vou colocar assim. Estão a ver? Então, ó. Aqui, ó. Assim. Aqui eu posso colocar aqui. Desta forma. Vou tentar variar no formato das janelas. Vou tentar criar algo diferente. Para não ser sempre a mesma coisa. Aqui podemos fazer o seguinte. É, quebra aqui. E quebra aqui. Eu vou tentar variar. Ok? Tentar colocar formatos de janela diferente. Eu não gostei muito. Então, ó. Vou fazer aqui. Vou juntar aqui. Vou juntar aqui. 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 Se assim. E daqui eu posso fazer três aqui. Três aqui. Bom, para ver, eu gostei este formato. Este formato aqui já ficou melhorzinho. Enquanto aqui eu vou fazer isto assim, ó. Vou ver aqui. Os formatos diferentes das janelas. Para não ser sempre aquele padrão retangular ou quadrado da janela. Nós podemos criar um pouco em cima. Este lado que vai ser a parte onde iria ter a maior parte da decoração. onde iremos ter mais fornalhas, mais bigornas, mais bancada de ferraria. Aqui, como vai ter uma parede um pouquinho mais preenchida, eu vou fazer apenas o seguinte. Vou vir aqui e quebrar. Aqui, ó. Colocar de um em um. Apenas que é para depois não atrapalhar ali na nossa decoração. Bom, janelas marcadas. Agora é só colocar o painel de vidro. Ok? O painel de vidro para completar. Eu não estou com o Optifine. Eu queria colocar o Optifine. Que assim meio que... Os vidros meio que se juntavam com o Optifine. Mas enfim. Vamos só continuar. Bom, já marcamos aqui as janelas desta divisão. Então, já marcamos aqui as janelas da cozinha. Ok? Lembrando, nós primeiro vamos fazer o básico. Ok? O básico. Depois, nós vamos complementar este básico. Não tem problema. Vamos ver. Ficar assim, tudo retão. Ok? Nós já já vamos trabalhar em cima disto. Não precisa se preocupar com isso. Bom, deste lado, eu vou fazer o seguinte. Como aqui vai vir a parte das escadas. Olha só. E diga aqui. Porque aqui vai vir a escada. Ok? Aqui vai vir a escada. Então, eu vou vir aqui. E quebrar aqui a minha janela. Vou abrir aqui com esta alturazinha. Aqui deste lado. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia fazer o seguinte. Deixa-me tirar aqui, ó. Vou só terminar de completar aqui. E fazer algum tipo de armazenzinho por baixo das escadas. Acho que ficaria interessante. Acho que ficaria... Vai. Só que como vai ser um armazém. Ok? Deixa-me só ver aqui. A escada vai vir por aqui. A escada vai vir aqui. Deixa-me só colocar aqui só para marcar. A escada vai vir aqui. Só colocar aqui só já para deixar marcadinho. Tudo dividido. Ok? Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Longe. As escadas, elas vão vir aqui. Então, eu vou colocar a porta para este armazenho. Vou colocar aqui, ó. Neste cantinho. Colocar ali. Aqui. Estou vendo aqui, ó. Já temos o acesso. Estas divisões, ó. Vou colocar aqui, ó. A escada invertida também. Aqui. 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 E aqui. Está certo. Está certo. Eu vou só fazer o seguinte. Para deixar um pouquinho mais... Vamos ver aqui. Para deixar um pouquinho mais reto. Ali vou colocar bloco. E aqui. Está. Uma equipe técnica dos dois arlás. Mas é só para ficar aqui um pouquinho mais reto. Vamos ver. Fica aqui um pouquinho mais reto. Bom. Já temos aqui mais uma divisão que nós podemos utilizar. Agora, vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Aqui. Como vai ser um armazenho. Eu vou fazer as janelas um pouquinho mais compridas e mais fininhas. Vamos dizer assim. Vou vir aqui. Vou colocar uma janela aqui. E uma janela aqui. Vou vir deste lado. Vou colocar uma aqui. E uma aqui. E o espaço vai ter baús. Então. Então não vai ter espaço para as janelas. Eu até poderia fazer a decoração. Deixem aí nos comentários. Caso queiram que eu faça a decoração. Desta minha casa. Desta minha. É. Básicamente desta minha casa medieval. Que eu estou aqui a criar junto com vocês. Ok. Eu vou apenas ensinar a construção. E vou deixar meio que o espaço para a decoração. Se vocês quiserem que eu traga a decoração. Deixem aí nos comentários. Bom. Deste lado eu vou fazer a mesma coisa. Ok. Deste lado eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vamos vir aqui. Repete o processo. Bem aqui. Repete esse processo. E deste lado eu vou fazer o seguinte. Um. Dois. Três. Ok. Vou colocar três aqui. Novamente. Variando o formato da janela. Vou vir aqui também. Fazer o mesmo. Ok. E agora aqui. Vou quebrar mais uma janela. Alto. Vão ver. Aqui ó. Variando o formato das janelas. Para colocar um pouco mais de destaque. Da nossa construção. Bom. E agora. O que é que nos está a faltar. Bom. Deste lado. Nós podemos colocar uma janela grandona. Acho que sim. Acho que podemos colocar. Podemos colocar uma janela grandona aqui. Só que esta. Eu queria variar um pouquinho. Então eu vou fazer o seguinte. Colocar um aqui. Um aqui. E um aqui. Assim ó. Eu gostei. Vira. Vou deixando assim. Desta forma. Vem. Que é para já variar um pouquinho mais. Neste formato de janelas. Ok. Vamos colocar aqui também. Inclusive. Eu irei seguir. Este mesmo. Essa mesma. Ideia aqui. Eu de facto gostei. Eu gostei. Aqui. Aqui. Eu só coloquei uma mais. Aqui ó. Sim. Está certo. Vão ver. Eu gostei. Eu gostei bastante. Desta. Deste formato de janela. Acho que ficou bem bonito. Acho que ficou bem bonito. Aqui vou fazer o seguinte. Aqui vou deixar uma porta. De dois por dois. Vou deixar uma porta de dois por dois. De qualquer forma. E aqui sim. Eu deixo o espaço. Aberto. Só que aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. E aqui. Ainda. Vão ver. Seguindo. Aquilo mesmo. Formato. Só que aqui. Eu vou deixar aberto mesmo. Ok. Vou deixar aberto. Vou só fazer o seguinte. Colocar um aqui. Quebrar um aqui. E quebrar um aqui. Vendo assim ó. Então já colocámos. Mais um detalhezinho. A mais. Nesta nossa entrada. Vocês depois vão ver. Vão ver por que é que eu estou a fazer aqui ó. Desta forma. Depois vocês vão entender. Aqui deste lado não dá. Não vai ficar muito rentinho. Rente. A janela. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Novamente. Aqui é o estilo de entrada. Mais diferente. Agora. Quebra estes dois. E quebra este. Bom. Temos aqui. Janelas com formatos. Um pouquinho mais diferentes. Inclusive. Aqui ó. Podemos fazer algo. Assim. Vamos ver. Vamos fazer algo. Assim. Então é mais um tipo. De janela. Mais diferenciado. Ok. Então está a variar bastante. No formato das nossas janelas. Para não ficarem muito. Muito típicas. Ok. Muito típicas. Aqui ó. Eu posso colocar uma janela. Ali em cima. Estão vendo. Aqui ó. Criando a janela. Agora onde é que falta colocar. Bom. Esta parte aqui de trás. Ok. Esta parte aqui de trás. Não vai ter muito espaço. Para a janela. Mas nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Eu vou colocar aqui. Uma janela de três por dois. Esta aqui é a mais menorzinha. Eu vou pular um. E novamente. Uma janela de três por dois. Ok. Agora. É o seguinte. Não vai ter. A janela. Nosso armazém. Aqui. Deste lado. Mas. Pode ter. Do lado de fora. Ok. Pode ter do lado de fora. Vamos ver aqui ó. Tem dois. Contando as janelas. Vamos ver aqui. Contar dois. E fazer. A mesma. As mesmas janelas. Que nós fizemos ali. Estão vendo. E assim ó. Já dando. Um pouco mais. De simetria. A nossa casa. Vamos ver aqui. Temos aqui mais algumas. Janelas. Está a faltar janelas. Em algum lugar. Podemos colocar uma janela. Aqui. Dois. Três. Quatro. Assim. Aqui uma janela. Deste lado. Também. Coloca aqui assim. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Quebra aqui ó. Quebra aqui. E deixa assim ó. Com a escada. Antes. Deixa assim. Deixa assim. E vamos colocar. Mais uma janela. Por aqui. Não vendo ó. Aos poucos ó. Já colocamos aqui as janelas. Na nossa casa. Bom. Falta este pedacinho. Aqui. Na entrada. Vamos ver. Esta partezinha. Aqui. Na nossa entrada. Então o que é que podemos fazer. Vamos ver aqui. Vou cobrar aqui mais uma vez. Uma janela de três por dois. Vou pular dois. Vamos ver aqui ó. Pular dois. Dois três. Um dois três. Assim ó. Um dedo. Assim. Temos aqui mais. Duas janelas. Só que aqui. Eu vou fazer. Mais um detalhe. Diferenciante. Vou colocar. Mais um painel de vidro. Aqui em cima. Está vendo ó. E mais. Um pequeno detalhezinho. Para deixar as nossas janelas. Um pouquinho mais. Diferentes. Vamos ver ó. Deste lado. Já temos aqui mais uma janela. Separada. Vamos vir aqui agora. Deste lado. Aqui. Ok. Deste lado aqui. Vou fazer basicamente o mesmo. Um dois três. Um dois três quatro. Agora aqui. Pulo três. Um dois três quatro. Um dois três. Bom. Vamos aqui. Mais uma janela. Aqui. Para dar a visão aqui. Pelo lado de dentro. Da cozinha. Ok. Pelo lado de dentro. Da cozinha. E agora. Aqui eu vou fazer o seguinte. Um. Dois três. Um dois três. Um dois três. Vou colocar aqui uma janela quadrada. De três por três. Aqui. De ambos os lados. Ok. Vamos colocar aqui uma janela. Três por três. De ambos os lados. Assim. Aqui. Aqui. E aqui. Estão a ver? Estão. Recapitulando. O que é que nós fizemos até agora? Primeiro passo. Nós fizemos a planta da casa. Bom. Passo um. Confere. Passo dois. Levantar as paredes. Confere. As paredes já estão levantadas. Passo três. Colocar as janelas na nossa casa. E sim. Passo três. Nós acabamos de fazer. E é isso. Ok. É isso. O meu vídeo vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. E tchau.